Que era o zig zagzinho, né? Era Eu lembrava, eu tava com medo, achando que ia errar tudo Já acertei com oito ali Faz um SP lá Aham Já vi que eu tava acertando, eu vou só até acertei E eu guardando E eu vou até acertar Que quebrou Que quebrou 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 Pronto, 97% A charca é toda bugada por causa dos BPM que fica alterando muito e tem parte que é palheta e nota e remerom e remeró, fica tudo doido, tá pô? Ó, melhor, é palhetada, é strum, é roupa, é tudo misturado, o cara não sabe o que faz. Ou seja, eu não sou muito bom em música que tá certinho, imagina ela toda doida, de parte de palhetar e roupa. Eu vou passar da lenda, eu vou passar da lenda do mago, a lenda da fada e do mago, pois eu tô engaiado. Eu vou passar da lenda do mago. Isso! Finalmente! Agora é só não chocar no final. Eu vou passar da lenda do mago. 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 Ae, caralho! TFC. O TFC que eu tava querendo fazer há um tempinho, que é uma música de anime 125%, que tem umas festezinhas louco nesse no meio. Caramba, peguei Pra ver que eu gravei também essa live Você lembra se essa música da Fade do Mago É muito difícil o solo? Rapaz, eu sei que a versão lá do Salazar é difícil Do Daniel Salazar Não sei a versão original Sim, ali é a versão esteroide da música